Essa é a SBS em português. Olá Luciano, olá moçada da Austrália. Por enquanto, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, está confirmando apenas dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol contra a Colômbia nos dias 26 e 29 deste mês, em Cariacica, no Espírito Santo. A possibilidade, ou até a certeza, dos dois jogos entre Brasil e Austrália aí, na Austrália, ainda não está confirmado oficialmente pela CBF. Esses dois jogos seriam no dia 28 de novembro e no dia 1º de dezembro, durante a última data FIFA deste ano. O que se sabe é que está tudo certo, mas ainda não confirmou oficialmente a CBF. E tem mais uma coisa curiosa com relação a esses dois amistosos do Brasil com a Austrália, na Austrália. É a dúvida se a jogadora Marta vai atuar nessas partidas e se uma delas vai servir como despedida oficial da Marta na Seleção Brasileira. O que nos leva a crer que haverá possivelmente um outro jogo de despedida dela aqui no Brasil. Mas isso ainda não está definido, até porque o técnico Arthur Elias nem falou nisso ainda ou colocou o assunto nesses termos. O que a gente sabe é que a Marta, no final dos Jogos Olímpicos de Paris, quando ela conquistou a sua terceira medalha de prata no torneio de futebol, já tinha ganhado em Atenas e Pequim, a Marta disse que não tem mais a Marta a partir de 2025, ano que vem. A Marta, que é embaixadora da ONU Mulheres, um organismo que luta pela igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, ela está no Orlando Pride, está com 38 anos, já vinha falando em parar de jogar, mas ainda tem a possibilidade de que se ela não mudar de ideia, ela tenha ainda esses quatro últimas datas de seleção brasileira para jogar e se despedir da camisa amarela da seleção. Ela quer voltar em 2027, quando a Copa do Mundo for disputada no Brasil, mas aí ela já avisou, obviamente, ela vai voltar fora do campo, como possivelmente integrante de comissão técnica ou alguma dirigente, ela vai ver o que ela vai fazer. Esse é curioso só o seguinte, a Austrália, na vida da seleção brasileira, tem um item que foi o Mundial Feminino, disputado em 2023, que não é de uma boa lembrança, porque o Brasil foi eliminado pela Jamaica ainda na primeira fase da Copa do Mundo, do Mundial. Mas um confronto entre Brasil e Austrália, também o Brasil não tem um desempenho superior, não. Foram 17 jogos até hoje, as Matildas ganharam nove partidas, tivemos dois empates, e o Brasil venceu seis jogos. São partidas essas agora que o Brasil vai fazer, são o pontapé inicial para a preparação para a Copa do Mundo de 2027. Uma lista divulgada pelo técnico Arthur Elias, que pode vir a ser, inclusive, a lista desses amistosos contra a Colômbia, inclui as goleiras Luciana, Lorena e Tainá, as defensoras Tarsiane, Rafael e Thaís, Antônia, as laterais Yasmin, Lauren e Tamires, lá no meio de campo a Caroline, a Iaia, a Duda Sampaio, a Ana Vitória e a Gelina. E nessa lista temos para o ataque a Jennifer, a Ludmila, a Adriana, Gabi Portilho, Priscila, Gabi Nunes e a Marta. Então, pelo menos, o primeiro esboço do técnico da seleção brasileira, depois da Olimpíada, é estar incluindo a Marta nessa história. Sempre lembrando, ela é a maior artilheira das Copas do Mundo, com 17 gols. Foi seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Tem três medalhas de prata, Atenas, Pequim e Paris, em Jogos Olímpicos. É bicampeã pan-americana e vice-campeã mundial em 2007. Detalhe, todos esses vices, Olímpico e Mundial, foram sempre contra a seleção dos Estados Unidos. Ela não vai poder tirar essa marca, vamos dizer assim, infeliz ou triste, da vida dela, porque não teve jeito. A Marta começou a jogar na seleção brasileira em 2002, quando tinha 16 anos. Hoje ela tem os seus pés na calçada da fama do Maracanã, ao lado de grandes jogadores do futebol brasileiro. E vive no futebol americano, está indo muito bem no Orlando Pride, curtindo inclusive o noivado, com a lateral Carrie Lawrence, que tem 27 anos, é 11 anos mais nova do que ela. Elas estão juntas desde 2022 e estão planejando casar. Vamos ver quando é que vai sair esse casamento por aí. Então, confirmado, a seleção brasileira vai jogar contra a Colômbia. Ainda não confirmado oficialmente, a seleção brasileira vai, no final de novembro, início de dezembro, enfrentar a Austrália. Aí, na Austrália, as duas cidades que a FIFA, que a FIFA não, que a CBF cita, são Brisbane e Gold Coast. Um jogo em cada uma dessas duas cidades. Estamos esperando para confirmar se o Brasil, que subiu para a oitava posição do ranking da FIFA, vai levar a Marta ou não até aí, na Austrália, para participar desse jogo. Enquanto isso, nessa quarta-feira, um grupo de especialistas operacionais da FIFA baixou no Rio de Janeiro e já começou a fazer a vistoria técnica nas 12 cidades propostas pela organização da Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui no Brasil, com a equipe brasileira, que indicou 12 cidades para servirem de sede dos jogos. Essa visita dos técnicos vai até 11 de outubro. Nessa quarta-feira, dia 25, os técnicos estiveram no Maracanã e estão circulando pelo Rio de Janeiro. O que eles estão de olho? Eles estão de olho em itens como o estádio em si, condições de comunicação e de imprensa, transporte, aeroportos, infraestrutura técnica. Então, tem aquilo que pode montar tecnicamente um jogo sem problema. Das 12 cidades, já foram sete de jogos na Copa do Mundo de 2014. Então, os estádios já têm uma base mínima do que precisa. Muita coisa vai ser mudada, muita coisa vai ter que ser modernizada, até porque alguns estádios foram muito pouco utilizados de 2014 para cá. Essas são as 12 cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus no Amazonas, Belém no Pará, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Natal, Salvador e Recife. É uma lista de grandes cidades que vão ter que visitar e visitar muito para poder organizar e aceitar as condições para que a Copa do Mundo de 2027 seja disputada no Brasil. Lembrando, a Marta já disse, em 2027 ela quer estar na Copa, mas quer ajudar fora do campo. Como é que ela vai fazer? O que vai ser feito da Marta? A gente não sabe, né? A gente apenas torce, porque ela vem fazendo, inclusive, um trabalho muito legal fora dos campos de futebol, como representante da ONU Mulheres e também nessa briga para equidade de pagamentos entre mulheres e homens. lembrando que em 2019 ela jogou um Mundial sem patrocinador pessoal, porque achou que a oferta feita por uma fabricante de material esportivo para ela era abaixo do que se ofereceria para um homem e com projeção menor do que a dela no futebol mundial. Então ela começou essa briga lá em 2019 e está levando até hoje em nome do futebol feminino para que as jogadoras ganhem mais, faturem mais do que elas merecem. Bom, eram essas informações que eu tinha, vou acompanhando por aqui e vamos falando mais depois dessa ida da seleção brasileira para enfrentar as Matildas na Austrália. De São Paulo para a SBS, Luciano Bosch. Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.